A Tailândia, a polícia diz ter sido sabotagem local, uma série de explosões nas províncias sul-tailandeses que deixaram quatro mortes e dezenas de feridos. China e a imprensa estatal noticia a morte de 21 pessoas na sequência da explosão de central energética na cidade de Dajianca. Bolívia, encontros em La Paz entre a Polícia e Miners que alegam envolvimento governativo em atos de nepotismo, Inés prometem continuar os protestos. Iêmen, após diversas atas a forças governamentais e milícias para o governo, controla agora a mesquita e edifícios adjacentes nas oriental da província de Taís. Portugal e Espanha, incêndios continuam ativos nestes dois países e espalharem-se e ameaçam áreas habitadas a três mortes elementares na Ilha da Madeira. Portugal e Espanha